No bairro Saci, para quem é cliente, o medo de ser assaltado domina. Eu entro assombradinho, com medo danado. As coisas aqui do lado já... É, me enra de olho para quem é que entra, quem é que vem assaltar a gente. Nem com o celular eu não tenho. Para quem é comerciante, relatos de violência não faltam. O vizinho nosso aqui, que tem um mercadinho, ele já foi arrombado mais de três vezes. Entraram do lado aqui, aproveitando ali o vitrô. Aí ele colocou a cerca elétrica na frente, mas daí não foi suficiente. Entraram pelo outro lado ali, na rua, subiram aqui em cima, arrombaram lá. Ele botou uma cerca elétrica desse lado, foram para o outro quarteirão, subiram por lá e conseguiram arrombar pela terceira vez. E assim, aqui nós estamos mesmo vulneráveis, meu irmão. A coisa aqui está muito séria. Registros de assalto é diariamente, é uma coisa mesmo assim natural. A gente já sai de casa com medo de ser assaltado. Para quem está inaugurando o próprio negócio, investe em segurança e espera não ser surpreendido por bandidos. A gente espera que aconteça o normal, que não venha a nos passar por constrangimentos, dentro desse período que a gente pretende trabalhar. O SACI fica localizado na zona sul de Teresina. Apesar dos inúmeros registros de assaltos contra residências e comércios, existem aquelas pessoas que se sentem seguras no bairro. O povo diz que é muito perigoso, mas eu não acho não. Sei lá. Eu acho que é perigoso para quem anda assim fora de obra, né? Porque aí fica perigoso mesmo. Graças a Deus, nunca achei que não disse nada para mim. Por isso? Eu ando tranquilo.